Quero é meu e eu gosto de fazer Bitch tá maluca e ela soca a me entreter Rigs me subestimam a dizer que eu não posso Mas só me esqueceram que isso aqui é tudo nosso Tô em Young City mas vivendo diferente Sempre com a minha gang fazendo um vibe diferente Dentro dessa selva mas eu sei me defender Não tão indeciso mas eu sei o que eu vou ser Mas que minha mãe é tudo nosso, tudo pelo esforço Bitch tá arranhosa no meu pescoço, só vê pedras Lanço tantos bangas e ela não me nega Porque eu sou da favela Tô em Young City, tô em Piripiri Nessa selva eu sou a cobra, os caçadores não mataram Eu sou a pessoa que as cobras me envenenaram Seu bala tá-se bem Pensa o que você quiser Problemas tentam sempre me afogar Só que eu sou mais vivo que eles sem nadar Porque eu só quero ver saúde por meus dedos Não tem que esperar salário cair pra viver Não depender das circunstâncias e poder Mandar o meu filho buscar as chaves do Mercedes Que era eu e eu gosto de fazer Bitch tá maluca e ela só que a me entreter Subestimam a dizer que eu não posso Mas só que esqueceram que isso aqui é tudo nosso Estão em Young City, mas vivendo diferente Sempre com a Merkang fazendo um vibe diferente Dentro dessa selva, mas eu sei me defender Não tão indeciso, mas eu sei o que eu vou ser Tô hoje de problema, mas sempre aluno e só tô bem Ela manda as bíblias, eu só lhe digo por bem Trancado no estúdio, fazer doé que é diferente Quer fazer o que é justiça que ninguém não tem Tô super focado, pra ter o meu bocado Até que ser educado, pra quem não é nada formado Pois nega vou esquivado, por estar andando ao meu lado Motivos são tantos, com gajo são roxo armado Estão em Young City, mas vivendo diferente Sempre com a Merkang fazendo um vibe diferente Dentro dessa selva, mas eu sei me defender Não tão indeciso, mas eu sei o que eu vou ser Problemas, só vão, sempre, me afogar Só que eu, só mais, vivo, que eles, sei lá